Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV, da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui das redes sociais do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Delu. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em Sinal Aberto na TVA ou na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e também com a programação 24 horas no nosso YouTube. E se lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta, falando da votação que foi realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa na tarde de ontem, quando os deputados rejeitaram uma mensagem de veto encaminhada pelo governo do Estado, referente a um projeto que institui aqui em Santa Catarina a política estadual de incentivo ao consumo de carne suína. Era um veto parcial, ou seja, vetava alguns pontos desse projeto. E com essa rejeição, significa que na prática o projeto vai ser, vai virar lei na íntegra, né, Rony? É isso mesmo, Deluana, lembrando que a pauta da suínocultura é bem forte aqui na Assembleia, já que Santa Catarina se destaca aí na produção nacional. Esse veto parcial tratava de pontos como criação de campanhas, é também incentivo de capacitação para quem produz carne suína no Estado e também previa concessão de benefícios fiscais. Houve um amplo debate aqui no parlamento ontem à tarde, especialmente com os autores desse projeto de lei que já foi aprovado há uns meses atrás aqui na Assembleia Legislativa e tinha essa rejeição parcial. Inclusive o líder do governo na casa, o deputado Massouco, até liberou os deputados aí da base governista para votarem pela manutenção ou derrubada desse veto. Agora, esses pontos aí que tratam de campanhas também de capacitação e de incentivos fiscais também serão incluídos no texto aprovado aqui na Assembleia, que tem aí uma amplitude de ações especialmente no estímulo ao consumo da carne suína, que ela tem um custo menor do que a bovina, também prevê medidas como a disponibilização desse alimento também na merenda escolar aqui em Santa Catarina para estimular o setor produtivo. Isso, como o Rony citou, né, esse projeto já tramitava aqui na casa há alguns meses, até desde a legislatura passada, foi proposto pelos integrantes da Comissão de Agricultura aqui do parlamento e a gente conversou com um deles, que é o deputado José Milton Schaefer, do PP, que falou com a gente um pouco mais sobre a importância, então, desse projeto virar lei da derrubada desse veto aqui no parlamento. Nosso estado é o maior produtor nacional e o maior exportador de carne suína. Então, tem uma cadeia produtiva que vai do agricultor até a indústria, os transportadores, que gera muito recurso, muita renda, mas também muita oportunidade de emprego. Por isso, a Assembleia, ao derrubar o veto, se coloca ao lado dos suinocultores e nós precisamos, sim, criar campanhas que incentivem o consumo da carne suína em Santa Catarina. E na manhã de hoje, a gente teve aqui no parlamento reunião da Comissão de Finanças e Tributação com análise e aprovação de alguns projetos, inclusive de uma medida provisória que foi aprovada aqui à admissibilidade pelos deputados da Casa, que fala sobre a tributação de combustíveis aqui em Santa Catarina, querendo adequar até a uma legislação federal que já existe, né, Rony? Isso mesmo, é um benefício aí para as empresas de transporte e também do setor pesqueiro, que prevê uma isenção de até 80% do ICMS cobrado nos combustíveis utilizados, então, para essas empresas. Essa medida provisória teve uma adequação no texto proposta pelo deputado Fernando Kreling, que é membro da Comissão de Finanças e Tributação, que também beneficia algumas empresas que ainda têm pendência de natureza fiscal com relação a questões trabalhistas, segundo o deputado Kreling. Algumas dessas empresas já entraram na Justiça e também conseguiram o benefício, por isso que ele apresentou já essa alteração. E também nessa alteração do deputado Fernando Kreling, aí se prevê um prazo de até 24 meses, então, para quem ainda não tem todas essas certidões da forma adequada como prevê a legislação, para que essas empresas tenham acesso a esse benefício, ao passo que consigam regularizar perante aí o governo para ter acesso. A nossa equipe de comunicação acompanhou essa reunião da Comissão de Finanças e Tributação e conversou com o presidente da Comissão, deputado Marcos Vieira, do PSDB, que falou sobre essa medida provisória. Acompanhe. A medida provisória, ela trata da elasticidade do prazo de concessão para o uso fruto-benefício da redução de 80% do ICMS sobre o óleo dízio utilizado pelas empresas de transporte coletivo de Santa Catarina e para a indústria pesqueira. Então, essa continuidade, a medida provisória já previu. Até porque, pelo convênio do CONFAS, teria já se encerrado há pelo menos três meses atrás. Mas, por medida provisória, o governo do Estado, ele reeditou e prolongou esse período de concessão do benefício. A emenda do deputado Fernando Kreling estende o benefício àquelas empresas de transporte coletivo que, eventualmente, possam não ter a sua regularidade fiscal em dia. A gente teve um probleminha com o áudio do deputado Marcos Vieira, que falava sobre a importância dessa medida provisória, que foi aprovada na reunião de hoje da Comissão de Finanças e Tributação. E a gente também teve ontem, no parlamento, o lançamento da Frente da Liberdade Econômica e Inovação. Eles discutiram alguns projetos. Rony, o que teve debaixo nessa frente? Na verdade, não foi um lançamento dessa frente. Ela já tinha sido relançada e ela vem com reuniões mensais. E na pauta estavam alguns projetos de lei que essa frente considera que atrapalha, na verdade, já são leis que atrapalham o desenvolvimento econômico do Estado. Então, esse grupo que envolve deputados e também alguns representantes de entidades que tratam das questões de liberdade econômica, eles estão agora promovendo o estudo. São cerca de 20 leis que eles, inclusive, vão propor a revogação de algumas delas, que na visão desse grupo atrapalha o desenvolvimento, cria a burocracia e alguns empecilhos. Lembrando que essa frente parlamentar da liberdade econômica já veio com proposição do deputado Bruno Souza, de outra legislatura, e agora o deputado Matheus Cadorim está à frente da coordenação dos trabalhos desse grupo. Então, a gente conversou também com o deputado Matheus Cadorim, que falou sobre essa legislação que eles pretendem, então, revogar para tornar mais fácil o desenvolvimento econômico aqui de Santa Catarina. Acompanhe as palavras dele. Com várias instituições, associações comerciais, empresariais, enfim, representantes de setores produtivos, para que a gente possa revogar ou atualizar uma série de leis que nós encontramos aqui que, na verdade, atrapalham o empreendedor, atrapalham aquele que gera emprego e renda. Então, o objetivo hoje aqui é a gente formalizar efetivamente o primeiro bloco de leis que nós vamos solicitar a revogação, porque elas, na verdade, hoje mais atrapalham do que ajudam quem está ali no dia a dia trabalhando e gerando a riqueza do nosso Estado. Lembrando também que todas essas reuniões, todas essas matérias, essas reuniões das frentes parlamentares, a gente acompanha sempre as reportagens completas, sempre ficam disponíveis na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Você pode procurar mais detalhes sobre o que foi decidido, o que foi definido nessas reuniões, sobre todos os projetos que tramitam aqui na Assembleia Legislativa também, assim como nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook, dá para acompanhar tudo o que acontece aqui no Parlamento. E agora a gente conversa com a nossa colega Giovanna Alencar, que já está aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre aqui as redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados. Tudo bom, Giovanna? Boa tarde. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Bom, o deputado nas redes de hoje é com o deputado Maurício Scudillac. Ele compartilhou um post nas suas redes sociais, onde ele fala sobre o lançamento do programa Estrada Boa, idealizado pelo governo estadual. O objetivo do programa é investir mais de 2 bilhões de reais na recuperação das estradas estaduais. Para mais informações sobre o que o deputado pensa, você pode segui-lo no Instagram, no arroba escudillac. Já o destaque das redes sociais da Alesc é com o quadro Minhas Bandeiras e o episódio do deputado Lucas Neves. O quadro, os deputados explicam as causas e as prioridades dos seus mandatos. Quem não assistiu pode conferir no arroba Assembleia SC e também saber um pouco mais sobre o deputado no arroba lucasneves.sc. Lembrando, né, Giovana, que todas as semanas a gente tem estreia desses conteúdos especiais que a gente aborda um pouco o que pensam os deputados e também como é a estrutura dos gabinetes. Todas as segundas a gente tem o Minhas Bandeiras ou o meu gabinete estreando. E a gente também tem lá nos destaques dos stories os episódios que já passaram dele e já foi do deputado Lucas Neves, que se você perdeu é só clicar lá nos destaques. Obrigado, Gil, por hoje. Obrigada, Giovana, trazendo também as informações das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos 40 deputados que fazem parte da atual legislatura. E hoje de manhã a gente teve reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural. Os deputados membros receberam integrantes da SIDASC aqui de Santa Catarina que vieram falar sobre uma portaria do Ministério da Agricultura, uma portaria federal, que fala sobre os prazos para plantio de soja em todo o país. E existe uma grande preocupação dos agricultores aqui de Santa Catarina com essa questão, Rony. Na verdade, é uma questão técnica que envolve também as questões sanitárias do plantio de soja. Lembrando que Santa Catarina é um dos principais produtores do país, ao lado de estados, tanto da região sul também, quanto aqui da região sudeste, centro-oeste, enfim. E há uma diminuição do prazo ali do vazio sanitário, que é entre uma safra e outra, que o governo reduziu para 100 dias. Segundo os especialistas da SIDASC e também os produtores, isso causa problemas na safra, no planejamento da safra, tanto aqui em Santa Catarina quanto em outros estados. E junto com a Assembleia Legislativa, há um movimento para a mudança nessa portaria do governo federal, uma espécie de sensibilização, já que a Assembleia não legisla sobre questões federais. O deputado Altair Silva, que aí está à frente da Comissão de Agricultura e Política Rural, é um dos grandes incentivadores. E como a Deluana já falou anteriormente, você encontra todos os detalhes. E a gente já tem uma reportagem lá na Agência de Notícias, que traz aí mais detalhes sobre essa questão do vazio sanitário da soja aqui em Santa Catarina e por que da importância de se estender um pouco mais esse prazo. Isso, exatamente. Como o Rony falou, a gente também acompanha essas reuniões, inclusive essa reunião da Comissão de hoje, a gente acompanhou. Também conversamos com o presidente da Comissão, deputado Altair Silva, que conversou com a nossa reportagem. Vamos ver se a gente consegue escutar ele agora. O Ministério da Agricultura editou uma portaria sem consultar o estado de Santa Catarina, aliás, os estados do sul, e dando um vazio sanitário para o plantio da soja, ou seja, um período de plantio que estende de apenas 100 dias. E isso causa uma grande dificuldade para os nossos produtores, principalmente para a pequena propriedade rural. Nós propusemos uma alteração na portaria número 840, regionalizando essa portaria, dando condições para que possa trabalhar o solo sem essa interferência do mapa de apenas 100 dias, aumentando para cada região de acordo com a sua necessidade. E na tarde de ontem, a gente também teve reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, aqui da Assembleia Legislativa, com a presença do secretário de Infraestrutura, aqui de Santa Catarina, Jerry Comper, que veio falar sobre um programa do Governo do Estado, lançado recentemente, que busca trazer melhorias para as estradas aqui de Santa Catarina. Uma pauta muito batida aqui na Assembleia Legislativa, especialmente as questões de infraestrutura, já que os deputados que viajam aí pelas regiões trazem para cá os principais problemas que atrapalham tanto a questão logística. O programa Estrada Boa vem com essa expectativa de investimentos na casa de 2 bilhões de reais, segundo o próprio secretário Jerry Comper, que é deputado estadual licenciado do Parlamento, apresentou esses dados, dos quais, desse montante, 1,5 bilhões devem ser de obras estruturantes e quase 700 milhões em investimentos em recuperação de malha viária. O que os deputados pedem e insistem, a gente tem as bancadas do Sul, do Norte também, bancada do Oeste, é que as obras paliativas não resolvem o problema, já que o tapa-buraco tem muito fluxo de caminhão e acaba causando acidentes, atrapalha a economia e o Estado gasta mais dinheiro, mas a gente tem essa expectativa agora desse programa Estrada Boa. Isso, como o Rony falou, os deputados acompanharam essa reunião com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, falaram cada uma das estradas da sua região e o deputado respondeu então a esses questionamentos todos e também conversou com a nossa reportagem que acompanhou essa reunião realizada no final da tarde de ontem. São mais de 600 pontos que nós levantamos no nosso Estado, pontos críticos, nós temos mais de 6 mil quilômetros de estradas nossas, 5 mil quilômetros pavimentadas e mil a pavimentar. É onde a gente elencou 60 obras no qual a gente está agora começando esse trabalho. Lembrando então, reforçando, né, que todas essas reuniões, essas informações todas estão na nossa agência de notícias. E Rony, a gente também teve o lançamento recente de uma nova edição do programa Meu Gabinete, dessa vez com o deputado Matheus Cadorinho. É, estreou essa segunda-feira, a gente tem um trechinho do programa, se você ainda não perdeu, se você ainda não assistiu, vamos acompanhar aí um trecho do Meu Gabinete, do Matheus Cadorinho, gabinete 105 da Assembleia. Aqui é o deputado estadual Matheus Cadorinho e esse é o meu gabinete, o gabinete 105, o gabinete da inovação. Vem comigo. Olha só, aqui a gente já começa com algo que eu acho muito legal. Todas as pessoas que vêm visitar o gabinete, elas deixam o post-it aqui da sua cidade. Aqui nós temos alguns pontos que são os nossos norteadores, as nossas bandeiras, as nossas metas do mandato, então a gente fala muito de inovação, a gente fala muito de empreendedorismo, de liberdade para quem gera emprego e renda, para o indivíduo que abre negócio, que se esforça para conseguir dar uma condição de vida melhor para ele e para a sua família e para a sua comunidade. Participação e independência, que é algo que a gente também luta muito para que você, catarinense, possa decidir o seu futuro com mais liberdade. Então acesse o arroba Assembleia SC para conferir todos os detalhes do gabinete do deputado Matheus Cadorinho. E nas quintas a gente tem também estreia do Ordem do Dia, que é um bate-papo semanal sobre os principais assuntos que estão na pauta aqui da Assembleia Legislativa. O programa recebe Jair Mioto nesta quinta e ali pelas sete da noite. Tem conteúdo fresquinho também no YouTube, no Instagram e também no nosso Facebook. E lembrando também que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 14 horas, daqui a pouquinho começa, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência e também aos ouvintes da Rádio Desc. Até a próxima. Uma boa tarde. Tchau, tchau.